Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do assunto arbitragem árbitro de vídeo com o jornalista Silvio Barsetti e o ex-árbitro Daniel Pomeroy. Barsetti, o Pomeroy encerrou a primeira parte do Arena e tratou do assunto arbitragem intensidade. Eu queria que você falasse sobre esse tema, porque muitas reclamações ainda continuam, apesar da CBF já ter feito reunião com os clubes das séries A e B, 40 clubes, colocou ali o comandante da arbitragem junto com os dirigentes de clubes, mas parece que não dá, assim, logo para que se entre logo em vigor o bom senso, o melhor da arbitragem. Investimento tem acontecido, isso a gente tem visto. Então, Rui, a intensidade não pode ver camisa de clube, né? Infelizmente a gente tem visto isso. Agora, eu tenho um modo de interpretar esse trabalho da arbitragem que é um modo mais humano, entendeu? Eu acho impossível, pelas leis da natureza, pelas leis cósmicas, pelas leis de Deus ou pelas leis dos ateus, que um árbitro, que uma equipe de arbitragem não esteja sujeita a cometer N erros numa partida de futebol, porque são centenas de situações rápidas. Concordo. São centenas de situações, entendeu? Concordo. Então, eu acho humanamente impossível, entendeu? A gente está falando do afastamento de sete árbitros e o Pomeroy até mencionou que cinco deles são da FIFA. A gente está falando de série A, de série B. Você imagina a série C e série D. Tudo bem que a série D de dado agora funilou, né? Chegou às oitavas de final. Mas quando começou eram 64 clubes, né? Com 32 jogos todo meio de semana, todo final de semana. Você imagina se houvesse visibilidade nesses jogos de série D e série C, quantos não estariam na geladeira, né? Por causa desses erros que são passíveis do humano, entendeu? A gente está falando de erros que fazem parte, que são inerentes à nossa condição, né? A gente não está falando aqui de erros propositais, de erros mal intencionados, né? Enfim. Então, quer dizer, é muito difícil você lidar com isso. A CBF botou esses árbitros na geladeira porque ela tem que dar uma satisfação para os clubes, né? Até porque agora, recentemente, fez uma reunião, já quando o Caldeirão estava fervendo, com os 40 clubes da série A e série B. E 24 horas depois, o Luiz Flávio de Oliveira tem uma atuação desastrosa no Flamengo Atlético Paranaense. Então, quer dizer, é muito difícil você gerir isso também, né? Mas eu sempre procuro ver esse lado humano. E até faço aqui um adendo que eu defendo isso. Eu sei que estou remando contra a maré, mas não tem problema. Estou acostumado a remar contra a maré. Eu defendo que em todo jogo que haja aquele cântico da torcida, ei, juiz, vai beber caracu, né? Uma coisa parecida. Que a torcida e o clube mandante, o clube da torcida que levou esse cântico, que esse clube fosse punido, entendeu? Porque tem que ter respeito ao hábito. Ah, mas você quer acabar com o futebol, com a coisa das pessoas extravasarem, né? Essa coisa lúdica que é o futebol. Não, não quero acabar, não. Vai ver o futebol no início lá dos anos 10, 20, 30. Vai ver o futebol nos primeiros jogos da seleção brasileira. A torcida se manifestava. Ela gritava em couro. Mas não tinha ofensa, tinha respeito, não tinha palavrão, entendeu? Ela pedia gol, ela pedia para anular gol, ela pedia uma situação ou outra com respeito. Isso está... Basta consultar os jornais de época. Os jornais de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo. Basta consultar o acervo digital desses jornais para você ver como é que as torcidas se manifestavam. Então, não venho dizer que essa coisa de xingar, de ir para campo para ofender, para cometer misoginia, xenofobia, racismo, homofobia, que isso é coisa natural. Não é. Tem que ser punido. Xingou o juiz, tem que ser punido. Tem que botar na súmula. Eu defendo isso. Eu concordo. Concordo com você. E aí, Pomeró, isso que disse o Silvio Barsetti. Até porque hoje, o que nós estamos vivendo no nosso país é ódio, é rancor, é desamor, falta de fraternidade ao próximo. E parece que isso está cada vez mais extravasado dentro de um estádio de futebol, das ruas. As pessoas não se respeitam mais. É preciso ter respeito. Concordo com o que disse o Silvio. E você, Pomeró, que já esteve lá dentro, de quadra, já esteve lá dentro das quatro linhas no campo de jogo? Também concordo, mas desde um parâmetro que não seja uma agressão moral. E a gente vê briga de torcedores do mesmo time, como aconteceu passado. Acabou o jogo, briga. O respeito é fundamental. A credibilidade da arbitragem também é fundamental. Na Copa de 1930, na final, o ato foi o belga, John Langanus. O assistente número um era o boliviano Horácio Salsides, que era o treinador da Bolívia na competição. Então, havia respeito àqueles que comandavam os jogos. E tem que continuar a ter respeito à arbitragem. Senão, vai tudo para a água abaixo. Sem árbitro, não tem jogo. Nem o ato escalado, nem aquele ato que os dois times de comum acordo possam escolher na torcida para dirigir o jogo. Isso é que é importante. Que saibam que o ato merece respeito. E o ato tem que saber se impor para ser respeitado. Para ter credibilidade e confiabilidade. Com certeza. Agora, o detalhe que eu ainda não falei, mas eu quero falar agora para os nossos telespectadores, é a esquerda do vídeo. Está ali a bandeirinha do América. Porque o Silvio Barsetti é um dos grandes torcedores americanos. Como é o José Trajano. Dos últimos 13 ou 14. Dos últimos 13 ou 14. Sobraram. Não, o que é isso? Tem o José Trajano, tem você. Tem vários adversários. Está aí também. O Garimpeiro, o da Notícia, o meu vizinho, na Tijuca. São vários torcedores. Você foi contá-lo, passou de três. Nós tínhamos famosos que nos deixaram, o Nilton Zagani, o Jérgio Júlio de Coutinho. Com certeza. O Álvaro Bragança. Temos o Hildo Nejá. O Hildo Nejá. Se falar de famosos, de falar de espíritos, a gente enchia hoje um vagão. Enchia ontem um vagão de trem. Mas hoje, meu filho, o físico... Mas, ó, eu me lembro, eu me lembro um pouquinho atrás, não muito atrás, quando foi se resgatar a torcida do América, tinha muito jovem lá, Silvio Bacete. Eu vi. O Silvio não concorda, não, foi melhor. Acho que ele vai querer um vídeo para comprovar. As pessoas costumam dizer que eu sou da torcida jovem do América, eu estou com 57 anos. Não, você é um cara jovem. Mas, olha só, sobre árbitro de vídeo, Vasco e Palmeiras são os clubes aí que estão reclamando de arbitragem, Vasco e Chapecoense aí na Série B. A eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil contra o São Paulo. Enfim, a expulsão do Nenê. Nenê disse que não xingou o árbitro. O árbitro distribuiu cartões amarelos. Vasco está sem três, quatro jogadores para o próximo jogo. Aí que vai ser contra o Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro, na segunda. Palmeiras eliminado da Copa do Brasil. Chiou muito no jogo com o São Paulo. O Pameiroz, nessa salada toda, a CBF fez aquela reunião. E os erros continuaram. Propriamente, Palmeiras e Vasco têm razão de reclamar de arbitragem? Infelizmente, tem. O Palmeiras, porque não mostraram a senhora presidente do Palmeiras, a presidente Leila, o lance que realmente foi encarar o Calera estava ou não impedimento, que as linhas foram apagadas. E aí gerou a dúvida e a veemente reclamação da mesma. No jogo Vasco-Chapecoense, houve aquele lance que eu falei, ah, não teve o ato de vídeo Vinícius Furlan, no áudio que foi nos mostrado. Ah, não houve o contato, não houve intensidade, mas o jogador do Vasco foi deslocado por trás. Claro e cristalino o lance de falta dentro da área. Era pênalti. E o ato não marcou e o ato de vídeo sequer o chamou, corroborando com a decisão do ato de campo. Era ocasião do ato de vídeo ter chamado o ato para que ele pudesse rever o lance e aí tomasse a decisão. Então, ato de vídeo, ato assistente de vídeo, assistente, quarto e quinto ato são elementos de informação. O poder de decisão é do árbitro da partida. Ninguém pode mandar acima do ato. O ato é o fator de decisão do jogo conforme determina a regra 5 do jogo. Vários presidentes de clubes, depois da reunião da CBF, dos 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B, concederam entrevista ali no hall da CBF. O presidente do Flamengo, o Landim, até deu um voto de confiança, do Atlético Mineiro também deu, do América Mineiro também. Mas a presidente Leila, do Palmeiras, era a que estava mais irritada. A gente entende o porquê. O clube foi eliminado da Copa do Brasil pelo que disse aí o Daniel Comerói, por erros da arbitragem. O Palmeiras perdeu uma grana na Copa do Brasil, é líder do Campeonato Brasileiro. Pelo menos tem indicado aí que é o grande favorito para colocar a mão na taça novamente no Campeonato Brasileiro. E a Leila, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a dizer que os árbitros devem ser demitidos como qualquer funcionário de uma empresa. Mas ela se esqueceu que o árbitro não tem vínculo empregatício com a CBF. Eles são prestadores de serviços. E aí o que faz a CBF? Afasta os árbitros. Eles entram na reciclagem. Essa revolta da presidente Leila do Palmeiras com a eliminação da Copa do Brasil no jogo contra o tricolor paulista, você acha que houve um exagero dela chegar a pedir demissão do ato quando isso não pode acontecer? Porque não há um vínculo empregatício. Mas é uma revolta de dizer assim, olha, todo de saco cheio, a arbitragem tem prejudicado muito o Palmeiras. Essa eliminação da competição nos deu um prejuízo muito grande, Silvio. Então, o Palmeiras fez o levantamento e calculou que deixou de receber com essa eliminação 10 milhões de reais. Em torno de 10 milhões de reais. Você imagina isso no orçamento do clube, né? E por uma situação que poderia ter sido revista, né? Minimamente revista, né? Então, quer dizer, o desabafo dela, ela falou ali no calor da revolta e com argumentos, né? Essa questão de demitir, como não tem vínculo empregatício, né? A gente entra naquela velha discussão da profissionalização da arbitragem, que é uma situação também que não é fácil, é complicada, porque são, sei lá, 700 árbitros no Brasil, de várias idades, né? Diferentes ali. E a gente está falando muito, olhando apenas para a série A e B, não. O futebol brasileiro é muito, muito, muito maior, é imenso. São mais de 500 clubes profissionais de futebol em atividades no primeiro semestre. Você imagina como é que seria gerir isso, né? Mas, enfim, voltando à Leila, ela fez o desabafo pertinente, né? Porque foi uma facada, né? Perder, deixar de ganhar essa quantidade milionária por causa de um erro de arbitragem que poderia ser tranquilamente revisado. Com certeza. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, assunto arbitragem, árbitro de vídeo. Quero agradecer a você, Daniel Pomeroy, como ex-árbitro, e a você também, Silvio Barsetti, jornalista, colega, amigo de profissão, que estiveram aqui no Arena. Obrigado, Daniel Pomeroy. Obrigado, Rui, a você poder participar mais uma vez na Arena, ao meu amigo Silvio Barsetti, e torcendo muito, porque os membros da Comissão Nacional de Arbitragem são extremamente competentes, são exatos internacionais. Então, tem competência. Espero que eles nos proporcionem soluções para que a arbitragem brasileira evolua cada vez mais e não tenhamos mais grandes equívocos nos jogos das competições. É isso aí, Silvio. Muito obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, Rui. Um abraço, Daniel. À disposição. Chegamos ao final do Arena Esportiva. Tema a arbitragem e também o árbitro de vídeo. Você pode acompanhar tudo através do www.alergi.rj.gov.br e nas nossas redes sociais, no canal 12 da NET e também na TV aberta, canal 10.2. TV Alergi, o canal do Google. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri